O torcedor do Flamengo se acostumou com essa cena. Nos últimos três meses foram três taças. É o meu primeiro campeonato carioca que eu disputo, mas a gente, né, logicamente convive entre flamenguistas e sabe da importância. Eu acho que hoje era o título que nós tínhamos pra brigar e foi o título que nós tínhamos pra conquistar. Michael e Vitinho marcaram os gols da vitória. 2 a 1. No domingo, o Fluminense descartou a chance de ter um Fla-Flu na semifinal. O tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira de virada por 4 a 1. Os reforços Abel Hernandes e Raul Bobadilha foram os destaques da partida. Ganso e Gabriel Teixeira também marcaram. As semifinais do estadual serão disputadas em dois jogos. O campeão da Taça Guanabara Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda. O Fluminense vai jogar com a portuguesa. A dupla Fla-Flu tem a vantagem do empate e pode escolher o mando de campo. O objetivo da vitória hoje não era fugir do clássico, era ter a vantagem que o segundo lugar tem em relação ao adversário que nós vamos enfrentar. Nós teremos jogos fortes na próxima fase, mas nós estaremos também focados na Libertadores. Antes do Carioca, Flamengo e Fluminense vão entrar em campo pela competição internacional. O Rubro Negro joga amanhã no Maracanã com o União La Calera do Chile. Na quarta, o tricolor enfrenta o Santa Fé na Colômbia. Vasco e Botafogo se classificaram apenas para a disputa da Taça Rio, entre o quinto e oitavo colocados. O Cruz Maltino vai jogar com o Madureira e o Alvinegro pega o Nova Iguaçu.